O inquérito encontra-se concluído, concluímos pela autoria do crime, o doutor Agendo analisou os autos, concluímos pela autoria do crime, sim, atribuindo a pessoa de Francisca Agripino da Silva, que é o topiqueira Adé Gil, que no dia 4 deste mês, sábado agora passado, no final de semana, assassinou a pessoa alcunhada por gênero, lá no distrito de São Sebastião, município de Cariú, em meio a uma discussão, supostamente com caráter político, então, disso tudo foi que resultou esse crime, uma mera discussão, uma banalidade, foi ser para a vítima desse país. Vítima e acusado já tinha alguma recha? Não, 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 não consta, lá na comunidade não existe nenhum tipo de problema, inclusive do próprio, a apresentação espontânea do Adé Gil, ele disse que nunca teve problema com essa pessoa, isso foi tudo naquele dia, passando naquele dia, no dia do crime, começando pela manhã, uma vez que o próprio Adé Gil teve no bar da vítima. Agora, discussão política que ocasionou a morte desse rapaz? Possivelmente seja uma questão política, duas pessoas com dois candidatos diferentes, ficavam se sobrepondo sobre uma questão ideológica, achavam que o seu se sobreponha por isso, mas que fulano votava por aquilo, entendeu? Então, foi essa bobagem que gerou toda essa desavença, que agora, tanto para o que morreu, que deixou família e filhos óbvam, como para ele próprio, que vai responder um processo criminal agora, na justiça, para o homicídio duplamente qualificado. Qual a versão do acusado com relação ao crime? Segundo ele, a vítima teria xingado ele, chamando ele de palavra de pascalão, inclusive desmoralizante, era sem vergonha, safado, coisa que não consta nos altos, mas é a versão dele. Testimunhas já foram ouvidas, o que é que a testimunha desse? Não, as testimunhas falam o contrário, houve um problema, não se sabe bem, não se ficou bem se parece do que é que houve naquela, era o teor das discussões, mas sabe-se que no dia do crime, por volta das seis e meia, a vítima e o topiqueiro se desentenderam, ele saiu para casa, o topiqueiro saiu para casa, pouco tempo depois, só que dessa vez armário, já demonstrou aí a intenção. O acusado já se apresentou, foi ouvido pela polícia, ele vai responder de verdade? Não, o doutor Adno está analisando os altos para decidir pelo sim ou não do pedido de prisão.